a carne eu vou jogar essa água fora porque já ferveu e vou colocar uma nova água para tirar o sal enquanto isso piquei alguns temperinhos aqui tomate prontinho enxaguar só mais essa vez e aí nós já podemos usar agora nessa canela aqui vai adicionar um pouquinho de óleo e vamos passar a carne para ela e vamos fritar um pouquinho já podemos adicionar a calabresa também e lembrando que não precisa de sal só os temperos da sua preferência no caso aqui eu vou utilizar a cebola picadinha alho picadinho e vou adicionar um tomate picadinho vou adicionar páprica pimenta em pó vou adicionar também pimenta calabresa vou pingar um pouquinho de água agora eu venho com a estrela do prato vou colocar a água e vou deixar cozinhar e vou deixar cozinhar bom pessoal a receitinha foi essa e eu fiz um arroz para acompanhar e ficou uma delícia fácil, rápido e descomplicado espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal e deixe um joinha para mim muito obrigada por assistir bye